Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 15 de junho, terça-feira da décima, primeira semana do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Eu já quero fazer um convite para você, ó, presta atenção no que o Padre vai te dizer. Após a... no final da homilia, o Padre vai dar a bênção e o vídeo vai continuar. Eu quero fazer um convite a você a respeito da consagração à Nossa Senhora, através do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria de São Luís, Maria Grignon de Montfort. Vou fazer isso lá no dia 16 de julho, mas a gente precisa começar essa preparação amanhã. Então, na homilia de hoje, após o Padre a bênção, o vídeo aqui vai continuar. Eu vou explicar como é que isso vai começar a ser feito e acontecer aqui dentro do nosso canal do YouTube a partir de amanhã, mas a explicação é hoje, tá bom? Então, fica comigo aqui na homilia. Após a bênção final, você me dá aí mais uns minutinhos, caso você tenha interesse nesse assunto, tá bom? Quem está chegando agora pelo YouTube, seja bem-vindo, bem-vindo, ativa aí a notificação, se inscreve. E quem me acompanha nesse momento pelo YouTube, por favor, o YouTube precisa do joia, do like e de algum comentário. Isso ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas. Vamos ao Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48, e diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, será que a gente ainda vive como pagão, como pecador? Você fala, Deus me livre, padre. Eu, não, graças a Deus. Ó, não faço mais assim, 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 assado. Todos nós temos uma lista de coisas que é coisa de pagão, né, gente? Que é coisa de gente que não tem Jesus no coração. Aí a gente faz aquela lista, geralmente é umas coisas assim, vergonhosas, né? Umas coisas muito cabeludas, muito feias, do adultério. E a gente vai riscando a listinha, graças a Deus, né? Só, cachaçada, nunca mais. Adultério, nunca mais. Fornicação, nunca mais. Não tô mais roubando, não tô mais matando, não tô mais caluniando ninguém, não é isso? Tô parando de desejar o mal pras pessoas, glória a Deus. E aí a gente vai se sentindo meio que santo. Aí vem o evangelho de hoje e Jesus vai nos colocar algumas coisas dizendo assim, ó. Ué, mas o cobrador de imposto é igual você. Ó, mas o pagão faz igual você faz. E você fala o quê? Eu ainda faço coisa de pagão? O que seria uma vez que eu não vivo mais me embriagando, mais aí surtado pelo mundo? Pois é. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Vamos primeiro fazer um parêntese aqui. Na Bíblia, no Antigo Testamento, está escrito. Amarás o teu próximo. Só. Não tem lugar nenhum da Bíblia Jesus dizendo assim, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mas preste atenção na frase. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo. Ok. Isso foi dito porque está escrito na lei de Moisés. Odiarás o teu inimigo. Não está escrito na lei de Moisés. Odiarás o teu inimigo era uma tradição oral, verbal, de quem lia que podia amar o próximo. Mas pensava, tá, tem que amar o próximo, mas o inimigo eu posso odiar. Veja, quantas vezes na nossa fé a gente não vai somando a fé coisa que não está escrita. São as nossas próprias interpretações pessoais ou desinformações pessoais que a gente às vezes vai herdando. Veja, então, se você for na Bíblia, não está escrito que você pode odiar o seu inimigo. Não tem isso na Bíblia. Entende? Mas era uma tradição deles. Era assim que eles se educavam. Amar o próximo pode odiar o inimigo. Tudo bem. Amar o próximo está escrito. Odiar o inimigo é você que está concluindo. É você que está inventando. É você que está adequando. Percebe? O perigo que é não conhecer a Sagrada Escritura e querer adequar ela às nossas formas interiores. Então, somaram isso. E Jesus está dizendo, não, eu porém fugir. Veja de novo, o capítulo 5 de São Mateus. É a nova lei. Jesus é o novo legislador. Vocês ouviram, mas eu estou dizendo o seguinte. Presta atenção em mim. Eu dou a lei verdadeira. Eu, porém, vos digo. Amai até os inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Queridos, amar não é ser coleguinha. A gente precisa aprender a diferenciar isso. Amar é ser bom dentro da necessidade que o outro possa ter de mim. E dentro daquilo que a dignidade de qualquer ser humano pede e exige. Isso é amar. São as boas obras de caridade. Se junto com amar a gente consegue gostar e ter afinidade, melhor. Mas eu posso não gostar e não ter afinidade. E mesmo assim, amar. Dar os gestos de amor. Então, Jesus está dizendo, ame o seu inimigo. Veja, é claro que não tem como ser amigo do inimigo. Porque ele é inimigo, ele é perigoso. Eu não posso confiar nele. Eu não posso me desarmar diante dele, entende? Eu não posso fazer de conta que ele é um santinho. Mas veja, mas o ame. Não negue a ele as obras do amor. Amai os vossos inimigos. Aí você fala, padre, mas eu não tenho inimigo. Você não tem, mas tem gente aí que não quer te ver bem, não, viu? Ame o seu inimigo. E reze por aquele que te persegue. Rezar. Gente, isso aqui é um profundo exorcismo. Olha, escuta o que o padre vai dizer. Porque eu já provei isso na minha vida. E já recebi testemunhos de pessoas que ouviram isso dessa forma também. Escute o padre agora. Faz uma lista de quem te persegue. De quem, sabe, te rouba a paz. De quem atravessa a tua vida. Faz uma lista. E reze por essas pessoas. Veja, não é você rezar para você parar de odiar e ficar sentindo nervoso. Não, não, não. Reze abençoando essa vida. Faz uma lista e faz uma novena por essas pessoas, desejando que elas fiquem ricas, saudáveis. Que os filhos deles sejam um sucesso. Entrem nas melhores faculdades. Que o casamento deles seja bom. Que eles sejam curados das suas doenças. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz assim, reze pelo teu inimigo. Não é ficar rezando assim, Jesus, me ajuda a ter paciência com ela. Não, não, não. É oração de bênção. Gente, isso é de um exorcismo que você não tem ideia. Isso aqui liberta a gente de tanta coisa. Quando em Deus você olha para quem te persegue e diz assim, Senhor, abençoa a vida dele. Faz dele uma pessoa feliz, boa. Realiza os sonhos que ele tem no coração. Dá a ele, Senhor, a graça da conversão, da saúde. Jesus, o filho dele parece que está com um problema lá de saúde. Que não seja nada. Cura ele. De verdade, gente. É isso que Jesus está mandando a gente fazer. Porque os verbos de Jesus aqui estão no imperativo. Amai, rezai, é ordem. Não é conselho. Não é uma ideia que Jesus está nos dando. Ele está nos dando uma ordem. Faça essa experiência na sua vida. Porque eu sei que às vezes a gente tem uma listinha de nome pedindo para Deus nos proteger desse povo doido. Não é verdade? Pedindo para ele ficar longe da gente. Jesus está mandando eu rezar, abençoando. Gente, isso tem um poder de cura muito grande. Muito grande. Faça a experiência. Mais do que isso eu não posso te dizer. Mais do que isso por você eu não posso fazer. Mas fica a dica então. Faça uma lista. E dedique algumas orações. Por alguns dias. Por algum tempo. Pedindo bênção. Pedindo a plenitude de Deus sobre aquela pessoa. Você já parou para pensar que tem gente que você não gosta, não tolera. Você, sei lá, teu santo não bate, como a gente disse. Mas aquela pessoa é muito amada. Pelo filho, pelo amigo dele. Repare que as pessoas que você não gosta, muitos gostam. Eles têm em si a sua dignidade também. É isso que Jesus está nos ensinando. E aí Jesus diz, assim e somente assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Gente, se a gente quer ser filho de Deus, a gente precisa ser como o Pai do céu. Olha o que Jesus diz. Porque ele, o Pai do céu, faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair chuva sobre justos e injustos. Veja, o sol brilha sobre mim porque eu sou justo. E o meu vizinho que é injusto, em cima da cabeça dele tem uma nuvem. Não, o sol brilha para todos. Deus tem em si o sol. E ele dá o sol porque também o mal necessita do sol. Deus tem em si a chuva. E ele dá a chuva não só ao agricultor que é cristão, católico, praticante. Ele dá a chuva porque também quem não é necessita da chuva para não passar fome. Então, veja, Deus dá o que tem. Deus dá segundo a necessidade do ser humano. Deus não se deixa vencer nem pelos nossos próprios pecados. Você sabia que você tem dentro de você sol e chuva? Que você tem aquilo que um outro ser humano necessita? E sim, muitas vezes não é que ele é muito merecedor. Mas sol e chuva não podem ser negados ao ser humano. Por isso, tem coisas que o outro vai precisar e que ele não é muito merecedor. Mas eu tenho, e isso é amor, dar e não negar. Se eu tenho sol, se eu sou capaz de dar sol a quem é bom, eu também dou sol a quem é ruim. Se eu sou capaz, por exemplo, de pegar meu carro e levar alguém até um posto de saúde hoje, pouco importa quem ele seja. A gente precisa superar essas picuinhas. É isso que Jesus está dizendo. A gente tem que ser o que a gente pode ser para qualquer um. Fazer o bem sem olhar a quem. O povo traduz assim, né? Então, você e eu temos sol e chuva. E o nosso Deus dá o bem que tem a quem precisa do bem. Não necessariamente porque merece aquele bem. E aí Jesus vai dizer, porque... Aqui começa então, né? Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa você vai ter? Porque, olha só, não sei se você sabe, os cobradores de impostos também não são assim. E aí eu vou descobrindo que eu não bebo o mesmo tanto que eles bebem, eu não fumo o tanto que eles fumam, eu não me drogo como eles se drogam, eu não me prostituo como eles se prostituem, mas eu sou ruim, guarde são ruim. Entende? Olha o que Jesus disse. Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. E aí eu descubro que eu não bebo mais igual um pagão bebe, não me prostituo mais igual um pagão se prostitui, não vivo nas superstições e idolatrias, como o pagão vive. Mas ainda tem uma coisa que me mantém com um pé no paganismo, que é o quê? Eu só amo, só cumprimento, só sou bom com quem é bom comigo. Aí Jesus diz, mas pera lá, o pagão também faz isso aí. Então, gente, talvez na nossa listinha de coisas, onde a gente for marcando o X e dizendo, não, graças a Deus não faço mais, não faço mais. Talvez sobrou algumas coisas ainda, hein? Talvez sobrou o Evangelho de hoje. Aí você fala, nossa, mas que exigente Jesus falar. Pois é, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Gente, nós não nascemos para nos adequar à mediocridade do ser humano. A gente nasceu para ser como o nosso Pai é. E sim, Ele é perfeito no amor. Ele consegue ser bom com quem é mau. Então, a gente não pode viver a vida cristã justificando a nossa mediocridade e imperfeição na imperfeição do outro. Porque eu não nasci para ser imagem e semelhança dos imperfeitos e dos pecadores e dos pagãos. Eu nasci para ser imagem e semelhança de Deus. Pouco me importa como as pessoas vivem. Pouco me importa se todo mundo é tão medíocre que aí eu me sinto confortável de ser também. Não, não, não. Eu não nasci para ser imagem e semelhança de ninguém. Eu nasci para ser imagem e semelhança do Pai do Céu. Esse é o destino da nossa vida, né? Esse é o grande anseio da alma humana. Se unir a Deus. Conhecer e se unir a Deus. E se assemelhar a Ele, né? Então, hoje pensemos, se a gente não está vivendo em algumas coisas ainda, como um pagão. Deus abençoe você. Ó, vou dar a benção e vou continuar por aqui. Vou falar sobre a consagração à Nossa Senhora para quem tiver interesse. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, meu irmão. Uma alegria estar aqui com você para falar a respeito do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Acredito que talvez você já tenha escutado falar da total consagração à Nossa Senhora, ou escravidão de amor. Ganhei alguns títulos, alguns nomes. Acho que você já viu muita gente por aí usando também as correntinhas. A consagração total de tudo que temos e somos à Virgem Maria. Essa escravidão de amor a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Então, tem se tornado famoso no Brasil, no meio de nós, nos últimos anos, esse livro, O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Eu o tenho nessa edição, mas tem muitas edições, muitas editoras publicam, tem na internet, em Word, PDF. É de São Luiz Maria Grion de Monfort. E eu quero fazer, então, um convite, porque muita gente tem me pedido, mas devido a esse ano, a pandemia, a questão dos horários, os toques de recolher, todo ano eu tenho esse momento aqui na paróquia, mas esse ano, então, vai ser um pouco diferente. Então, o convite, para quem nunca fez, e para quem já fez e precisa renovar a consagração todos os anos, eu quero convidar você a me seguir aqui, então, pelo YouTube, tá bom? Como é que vamos fazer? Eu gostei que você prestasse muita atenção no vídeo. Eu não quero ser indelicado, mas preste atenção no vídeo, porque eu acho que eu vou conseguir responder tudo que você poderia querer perguntar. Sobretudo, gente, para não ficar enchendo os comentários aqui embaixo de perguntas, eu não vou ter tempo para ler. E para não ficar aqui entrando em contato com a nossa paróquia, travando as nossas coisas de um jeito que vai estar tudo respondido nesse vídeo. Certo? Então, vamos lá. Na internet, tem muita coisa boa sobre isso. O Padre Paulo Ricardo tem uma sequência, eu acho que de 15 vídeos, que você precisa assistir, né? A consagração à Nossa Senhora, o Tratado da Verdadeira Devoção, vídeos muito bons, esclarecedores. Mas, o que eu quero convidar você, então? Como eu não vou poder fazer essas formações ao vivo, online, com um grupo de pessoas, nós vamos fazer da seguinte forma. O que é preciso para eu poder me consagrar à Nossa Senhora nesse método? Então, vamos lá. Todo católico que está possibilitado de comungar, pode se consagrar à Nossa Senhora. E aí, nesse livro, que tem várias capas e edições, é o que você encontrar, tá bom? São Luís diz que a gente tem que escolher uma data festiva, uma memória festiva, bonita de Nossa Senhora. E, durante um mês antes, começar a preparação para o dia da consagração. Aqui na minha paróquia São José de Alto Piquiri, nosso costume tem sido sempre 16 de julho. Festa de Nossa Senhora do Carmo, onde, na mesma celebração, eu faço também a imposição dos escapulários, tá bom? Então, para nós, é no dia 16 de julho. Os vídeos que vão entrar no meu canal do YouTube, a partir desse 16 de junho, quarta-feira, podem ser usados como um mês em qualquer época do ano. Talvez lá para Nossa Senhora das Graças, em 27 de novembro, por exemplo. Eu vou começar amanhã, porque eu fiz a minha e a gente faz aqui, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, vamos lá. Você vai escolher uma data mariana. Estou convidando você a nos seguir. Por quê? Também. Para a consagração à Nossa Senhora, no dia da consagração, não é condição senequanon, não é condição absoluta participar da missa. Então, vamos pensar que lá no dia 16 de julho, na sua cidade não tem missa, você não consegue, vai cair numa sexta-feira, você não consegue a igreja. Você pode se consagrar à Nossa Senhora, porque a consagração, após um mês de preparação, ela é feita com a fórmula de consagração que São Luís escreve, que está dentro do livro, né, diante de uma imagem de Nossa Senhora. Se você tiver condição, né, de fazer isso com uma missa, melhor ainda. Senão, serve e vale do mesmo jeito. Então, vamos lá. O nosso passo a passo. Para se consagrar à Nossa Senhora, através do método, isso aqui é um método, o método de consagração de São Luís de Monfort, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, para fazer isso, nós precisamos ter lido, eu não posso chegar no dia da consagração sem ter lido o livro. Padre, como é que eu faço para ter o livro? Bom, qualquer livraria católica vai ter, na internet vai ter, várias capas, tamanhos edições, desde que seja Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, São Luís Maria Grião de Monfort, é o livro certo. Mas ele também tem na internet para você baixar como PDF, como Word. Nós vamos disparar nos nossos grupos de homilia diária esse livro também como arquivo para você ler no celular, no computador ou imprimir, encadernar, como você quiser. E nós vamos deixá-lo também na descrição do vídeo para você clicar, abrir aí no teu celular, no teu notebook e aí salvar ou imprimir quem não puder comprar. Então você vai ter acesso ao livro. Então é preciso chegar lá tendo lido o livro. E por um mês, fazer as orações diárias que São Luís indica, onde tem lá as orações para os 12 primeiros dias, depois para os 7 dias que vêm, os próximos 7 dias. Está tudo dentro do livro, certo? Tem editoras e tem padres que escreveram livros com meditações para que essas orações tenham mais substância. Você pode fazer assim também. Em todo caso, no livro, já tem a oração de cada dia. Está tudo aí. Como é que nós vamos fazer aqui então? Como preparação para quem vai renovar, para quem vai fazer a primeira vez, por causa do tempo. A partir de amanhã, a partir do dia 16 de junho, nós vamos a cada dia subir um vídeo onde eu vou ler para você e com você, caso você tenha em mãos, o livro físico, o PDF, o arquivo. A gente lê junto. Eu fatiei o livro em 30 dias para que você consiga chegar lá tendo lido o livro. Estou fazendo isso porque eu sei que tem muita gente que não consegue ler um livro inteiro. Eu estou falando isso pela experiência que tive com a minha paróquia, a dificuldade das pessoas com a leitura. Estou fazendo isso porque eu sei que tem gente que me acompanha e que não sabe ler, e que tem problemas de vista, de idade. Então, você vai acompanhar o padre. Eu vou ler para você, vou ler com você, tá bom? Todos os dias vai subindo a legenda na tela e também na descrição do vídeo, quem acompanha por celular, você vai poder abrir a descrição, copiar e colar, se quiser. Aí no final da leitura, do tanto que eu vou ler por dia, eu já vou fazer junto com você a oração que tem que ser feita naquele dia. De modo que tem dia que o vídeo vai durar 12 minutos, tem dia que vai durar 20, depende do dia. Então, para que a gente consiga dividir o livro em 30 e ainda fazer as orações próprias daquele dia, tá certo? Então, fica esse meu convite para você. De novo, resumindo, eu escolhi o dia 16 de julho, portanto, um mês antes eu preciso começar. Ah, eu escolhi 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Um mês antes você tem que começar. Nós vamos fazer no dia 16 de julho, certo? Precisa ler o livro e fazer as orações por 30 dias. No dia, ou para o dia, você precisa ter feito uma confissão. Ah, padre, na minha cidade a igreja está fechada. Então, o que não tem remédio, imediato está. Quando for possível, você vai confessar, mas não deixe de se consagrar, ok? Se possível, no dia da consagração, é participar de uma missa, melhor. Não deu para participar, não tem problema, assiste online, porque a consagração se faz a partir de uma fórmula de consagração que está aqui dentro do livro e que a gente vai estar fazendo, então, está certo? Então, é a consagração a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, que dentro do livro vai ter. É um costume bonito que, para você se consagrar, você tenha digitado essa oração com letras bonitas, ou escrito à mão e diante de uma imagem de Nossa Senhora ou durante a missa, você vai fazer o seu giro de consagração. Faça uma confissão até lá, viva as orações diárias e vai dar tudo certo e vai ser uma bênção. Isso, de fato, faz bem a nossa vida. A gente tem que se consagrar à Nossa Senhora. Ao longo dos vídeos e, vez em quando, nas minhas homilias diárias, eu vou falar e vou sugerir um outro vídeo, texto, que te ajude a compreender ainda mais o porquê dessas coisas, tá certo? Eu não vou fazer tudo isso porque não tenho tempo de produzir tudo isso para vocês e na internet já tem muita coisa boa, mas a gente vai poder caminhar junto e eu acho que vai auxiliar você, tá certo? Então, a partir de amanhã, 16 de junho e quarta-feira, nesse canal do YouTube, a cada dia, um vídeo onde eu vou fazer a leitura e fazer a oração do dia junto com você. Você podendo ter em mãos o livro, o arquivo, alguma coisa, ajuda, porque vai ajudar você a reter mais. E a respeito disso, na internet, tem muita coisa boa, sobretudo e principalmente, alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo a respeito desse tema, que aí esclarece bem a nossa cabeça e as motivações e a teologia que está junto com esse livro. Então, espero poder caminhar com você em vista aí do dia de Nossa Senhora do Carmo. E no dia de Nossa Senhora do Carmo, como o Padre falou, não tem como ir numa igreja, assiste a nossa missa no meio da celebração, no momento oportuno, eu e mais um grupo de pessoas vamos fazer essa oração de consagração, vamos receber o escapulado de Nossa Senhora do Carmo, e você vai poder, então, caso não seja possível ir na sua cidade, fazer esse momento conosco também. Você que já é consagrado, eu acredito que nada melhor para renovar isso, entre tantos textos belos que existem, sem dúvida, mas a própria leitura. Esse é um livro precioso, esse é um livro para não se ler uma vez só na vida, por isso que eu vou fazer assim dessa vez para quem, inclusive, já se consagrou. Tá certo? Deus abençoe você, ânimo, perseverança, eu sei que você já faz bastante coisa todos os dias, e às vezes você vai bater o olho e vai lá ver um vídeo meu, nossa, eu já assisto a homilia do padre, eu já faço a novena, eu já tenho meus compromissos com a igreja, eu rezo meu terço, onde é que eu vou arrumar mais 20 minutos, 12, 22, depende do dia? Bom, quem quer dar jeito e vale a pena. Organize o seu dia para você conseguir, dentro desse um mês, chegar no dia da consagração, tendo lido o livro, senão não vale. E tendo feito as orações desses 30 dias também. Deus abençoe você, que Nossa Senhora do Carmo nos dê perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.